e iniciamos mais um vídeo com mais uma notícia bombástica o áudio que vocês vão ouvir a seguir se refere ao título do vídeo mas antes aquele recadinho especial não se esqueça de se inscrever nesse canal ativar o sininho para receber as nossas notificações eu sou Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícia vamos ouvir o áudio e não se esqueça de deixar a sua opinião eu vou contar Natália, me conta mais, eu conto um, tu conta de lá, eu conto um daqui, tu conta de lá e vamos acabar com esse negócio vamos descobrir todo o passado, o presente e o futuro do Bruno minha filha, o que que tu vai falar do passado do Bruno o único que já descobriu que ele era garoto de programa, né mas isso é normal hoje em dia, né, Imex mas minha filha, eu prometi que eu ia falar e eu tenho um negócio que eu não sei guardar e é segredo, já falei pro Imex e Imex, tu me contai esse segredo, já falei pro Imex, então a verdade é o seguinte, gente a mulher que afirma com A mais B que o Bruno é um usuário de cocaína essa aqui é a bomba, Imex, ela confirma que ele é usuário de cocaína e que tu também sabe disso, que ele é usuário e é por isso que ele não dorme a noite toda, porque ele é usuário ela tá mentindo, então bora fazer aqui, bora fazer o teste o melhor, porque se ela afirma, se ela tem toda a certeza, ela tá tendo uma calúnia sobre o Bruno, é vitinho, é vitinho, é vitinho eu juro pela vida do meu filho, eu juro pra mim, eu juro na minha frente o Bruno eu saio do Bruno, eu nunca perigo, entendeu eu bora fazer o exame nele, fazer o exame nele porque eu juro pela benção de Deus, por tudo que é mais sagrado eu quero que eu tire a vida da minha filha, da minha filha, da minha filha que tá na minha barriga, é vitinho a Marilu Cardoso acaba de patrocinar essa live com 2.500 estrelas muito obrigado, Marilu Cardoso, que Deus possa te dar 100 vezes mais o que o Bruno tinha que fazer na boca, na boca, eu tô aqui meu, eu vou chamar o repórter, né, se não dá pra ligar que eu vou falar direto com ela o repórter que tá lá na boca, que passou a parada pro Bruno vamos falar, não quer falar, ai, né, ela não quer falar o que que ela, então, fala só o que que ela disse pra ti mesmo bora escutar aí tá ligando, né e, quando ela viu o Bruno com essa cara de cima aquela vez eu ia falar eu não sabia, mas quando eu tava sumiço lá saiu do Araújo, que é a Naranja eu ia ficar com ela tá, mas eu entendeu e aí depois eu falei ele não, tu não sabia por isso que ele aguentava, Natália ser humano nenhum aguenta ficar perto do outro a pedra tira o sono a cocaína tira o sono como é que ele ia aguentar abre aí, que vamos contar pra ele agora vamos estourar a boca do balão aqui ei, Bruno vem, entra aqui agora já contei pra Natália já contei pra Natália ah, Natália, agora senta aqui que agora eu vou falar pra ti diretamente pra ti porque eu não sou baú pra guardar segredo tu ia na boca tu ia na boca e na hora de comprar quem tá falando, eu acredito que é o próprio cara que vendia que na hora que tu ia comprar a droga tu comprava pedra pra Natália verdade ou mentira? eu comprava pedra pra gente verdade ou mentira? agora olha pra cá e junto com a pedra você comprava cocaína a Natália não cheira cocaína pra quem era cocaína? eu não falei nunca vi como cocaína por isso que eu tô falando porque a mulher tá mentindo ela falou que tu ia comprar pedra pra mim e tu ia comprar as potas mas eu nunca vi que cheirou no pó a pessoa que ligou aí disse que tu pegou com ela então é que mulher tá mentindo ela tem que provar que ele prova mesmo dona ela era do movimento né ela é a esposa do cara do movimento bruno comprou ou não comprou então comprou pra alguém porque tu comprou tu comprou o que o bruno comprava muito é pés e saia até às vezes eu ia na boca com ele bruno como é que tu me explica que nenhum ser humano no mundo aguenta eu tô falando pra ti porque eu já usei o ser humano nenhum aguenta ficar a noite sem dormir uma, duas noites sem dormir se não tiver usando a cocaína a cocaína é que segura meu filho então se você não usava pedra você só se aguentava ficar perto da Natália se tivesse cocaína fala a verdade você usou ou não usou? o bruno ficava acordado me desviando mas não aguenta o ser humano não aguenta ele dormia quando ele dormia eu fugia eu fugia quando ele dormia eu chegava que hora eu chegava mas eu não fugia pra não eu fugia pra perto do vídeo quase ficava preparado eu fugia do lado eu ficava do lado bruno pra gente eliminar esse negócio você aceita fazer um exame pra saber se você usou ou não usou? tu quer fazer o daqui ou tu quer fazer o no hospital? no hospital? eméximo 150 reais se alguém agora eu não vou gastar é 150 se alguém quiser se alguém quiser patrocinar é 150 reais 150 reais o exame toxicológico é isso irmão? é durante 6 meses vai puxar a ficha meu filho você garante fazer durante 6 meses vai mostrar se você usou ou não usou droga você vai fazer vai fazer mesmo Tchau.